Agora eu vim aqui né, olha meu colégio como é que tá, olha a obra dos colégios, eita desmantel, olha aí como é que tá ficando, eita meu Deus, ô colégio, não é né, bom vai ser pra arrumar isso daqui, olha ele tá entrando em obra, olha aí ó, olha o pedaço, olha aí, tô gostando, tô gostando, tô gostando, eita desmantel no cabrão, tô gostando da obra, não é doido, aqui com sonho, não tem igual não, o sonho da minha mãe, olha aí, olha aí, olha aí, olha aqui é um colégio, e aí, deixa eu vou fazer, vou fazer, vou fazer bem feito, fazer, fazer bem feito, pra se perder dentro, pra se perder dentro, olha aí, drogada, subi lá em cima, vê como é que tá, vou fazer, vou fazer bem feito, pra ela, aqui é pra ela, minha mãe, olha, paranzinho lá, vim aqui, daquele jeito, olha, ué, doido, aqui ó, olha o tamanho do meu quarto, olha o quarto meu, aqui é 10 por 20, é tipo a suíte, grande aqui, ei, eita, que beleza, grande, hein, quarto, grande, hein, quarto pra vizinho, Não tem nenhuma, tem um banheiro, tem um quarto, aqui é uma escola, é essa, aqui é uma churrasqueira, não sei lá como é, tudo é nisso. Olha o pé, o curso já tá churado, aí em breve nós temos tempo, se Deus quiser, não é meu sonho não, é de mãe viu, tô fazendo pra ela, essa escola, pois é, esse colégio aqui é pra mãe, o colégio, ela vai falar, eu não vou fazer, mas também ela vai dizer, meu filho, pra quem é isso, tá arrumado a trabalho, que tá dando, foi perfeito. Olha a outra, olha a outra, chegou na sexta, já pra aprontar em casa, não faz nada, não faz nada aqui, só que vem tudo na sexta-feira pra fazer raiva mãe. Eu não vim ter, eu vim ter as quartas. É, e a senhora, vó, vai me dar um presente? Eu não tenho o que aí? Vai me dar um presente não, não dê das crianças? Eu não tenho nada, só quero que você me dê, eu sou criança. É? É, eu sou criança, melhor, você me dá um presente da criança, é eu, eu quero um vestido. Eita, não, mas presente nunca, mas não sei nem, não, não vai dar não. Ah, é mesmo, não pode dizer não, não. Vou dar um letrinho pra não, você. Me dê? Não. A senhora não pode beber não, mais. E o reval da mão, você, não aí, ó. Já tá com brinquedo, ó. A senhora não pode beber mais não. Gosto? Não. A senhora tá entubindo. Ué? Não entubir não, chamada. Ah, não vai todo dia pra dormir, hein? Não, não. Tem remédio pra dormir? Não entubir não. Ontem não tomei, eu não tomei. Aí hoje tá com tanta tomaca dele. Ó, ela amanheceu hoje, amanheceu em casa, não tem? A burra Zagacinha. Ó o tamanho do alto, ó. Não tem dor escolar. Um relógio que você deu um presente, ó. Que hora é? Que hora é? Sei lá. A mãe tá fazendo almoço nem nenhum, hein? Ai, você vai ficar com fome pra cá? Que hora é? Ei, mãe, ela tá entrando em forma, não? Tá entrando em forma. E a folha Zagininha? Eu não fui hoje, mãe, ela vai sair, não é? Ah, casa grande. Ah, Maria, panela grande, casa grande, pra nem fazer comida. Muito comer pra esse povo. E vai recado e passar pra nada, a velha vai e alejar os quatro. Faz nada. Bota a Larissa. Larissa vai, mãe. Larissa vai, mãe. Vai. Vai o macarrãozinho agora. Larissa vai fazer. Vai, mãe. Vai, mãe. Vou tomar uma com força. Agora deixa eu dizer um negócio. A bolsa de Larissa caiu. A bolsa de Larissa caiu. Ai, mãe, eu recebi... Não dinheiro a nós, mãe. Vocês vêm lá, que é que eu tomei emprestado ontem tarde. De noite, tá tudo pagado e cê veio. É o pessoal de Marília! É o pessoal de Marília! Diga aí, mãe, foi no corpo. Aí a Arli é amizinha, diga aí. É isso, mãe. É, meu filho, tem que fuder com você. Isso aí não dá certo. É, olha, por isso que eu sou... Eu sou preventiva, preventiva. Eu... Preservativa. É, eu uso logo dois ou três. Se não... Tem que ser assim, que esse conforto não vai, não. Oxe, eu não quero menino, não. Eu nem quero doença. Pra mim, doença, né? Eu quero hidratinha. Eu quero. Vai dar uma chuva grande, mas dando dinheiro, tá errado. É, como coisa que eu nunca dei. Eu também quero um picolézinho. É, minha, mais dinheiro que imaginava um real não, hein? Que conversa. Todos os meses eu dou. Quando eu recebo meu salário, eu lhe dou. Minha Bolsa Família. Deixa conversar a bosta. Rapaziada, eu vou mostrar a vocês o que eu fiz no meu carro. Olha aqui o que eu fiz no meu carro pra vocês. Olha. Será que vocês vão gostar? Olha aí o que eu fiz. Vou ter uma bancadazinha de caramelo. Ficou top, viu? Olha aí como é que ficou. Olha a outra aqui. Olha aí. Olha aí. Gostaram? Eu gostei, né? Olha aí. Eu gostei, né? Olha aí. Olha aí a nave, viu? Pra cima eu vou botar eles pra você. Botar eles pra você. Botar eles pra você. Botar eles pra você. Olha a nave. manuscript między 24 horas primeiros ó spurta a ver e eu vou botar eles essayado com, porque o쳐 é meu4. Programa ele a cidade com 60 horas depois. Acontece os letra, tipo, é 20 minutos e meio que foram botar eles, do vídeo? Essa bebê provoca a bunda dela pro rosto, tá fendelizando Vem, que eu tô gostando Mãe, ela me pede Mãe, não para não Meu bem